E aí pessoal, beleza? No vídeo hoje a gente vai tentar zerar por completo com esse time aqui que foi gerado, beleza? Então vamos pras regras. A gente só pode usar esse time em batalha, a gente não pode usar itens em batalha e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal porque isso me ajuda e muito a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Então bora pro vídeo. E o nome do nosso protagonista é Gerador. E o Pokémon que pegamos aqui é o Glamial. Então vamos pra batalha de rival e o Team Charca em poucos scratches. Glamial é o Pokémon gato, ele é do tipo normal, ele só tem speed mesmo. Em seguida vem o rival novamente, o Starly cai em fake out scratch, chega o Team Charca recebe grouse, alguns scratch e a gente vence. E logo em seguida a gente encontra um Ponyta e capturamos. Já aproveita e pergunte qual é o teu Pokémon de fogo favorito? Comenta aí, o meu é o Chandelure. Então Rorke, vamos nessa? O Glamial recebe pouco dano nos Ember e me derrota. O Glamial até consegue dar fake out, hypnosis e alguns growl. E até derrota o Glamial, mas o Onix derrota ele e nos vence. Então na revanche o Ponyta dá dois Ember no Glamial e alguns Ember no Onix que dá poção, o que é bom. Logo vem o Cranidus e o Glamial derrota ele em três Fand Attack. A gente chega aqui na Comandante Mars, ela lança o Zubat que é facilmente derrotado e o Perugly incomoda derrotando o Ponyta. Glamial dá fake out scratch e o feitiço virou contra o feiticeiro, porque ela fazia isso com o Perugly e eu fiz isso com o Glamial. E vamos nesta Guardinha. O Tortuig cai no Flame Wheel, o que é bom, porque ele não consegue dar reflect, então a Cherry e o Roserage caem em um Flame Wheel apenas. E logo mais vem a Comandante Júpiter, com o Zubat que eu derroto sem problemas. Em seguida vem o Scantank e eu dou o Takedown em Flame Wheel. Depois fake out e eu levo o crítico. E o Zubat vem caindo em dois golpes, chega o Scantank e tenta algo diferente, então tem um tempo pra reduzir a defesa, dar o Flame Wheel. E depois dá uma fake out e scratch e a gente vence. E a gente achou um Bronzer Shine, isso é legal né? E depois disso eu encontro um Gligar, e esse foi um dos pokémons gerados hein? A gente captura ele. Gligar é o pokémon escorpião voador, ele é do tipo Ground e voador. Os status dele são 105 de defesa e ele tem de ataque 75 e 85 de velocidade. E aí vem o Houts e a gente captura ele na Great Ball. No nível 20 esse Houts evolui para a Curlia. Então bora lá Fantina. A Duskull vem e cai em Flame Wheels. Vem o Houtter e eu dou o Flame Wheel umas 3 vezes. Chega Miss Madges, então eu dou o Flame Wheel 2 vezes. Com a Gligar dou o Fandertack e vencemos. Sim, isso foi mais fácil do que eu pensei e o meu time está topster. Então vamos nessa rival. Staravia vem e dá várias Double Team. Isso é ruim. Troca pro Point e dou o Flame Wheel. Uh, boa. Point tá me dói mano. O Breeze é rápido e me tira muito dano com o Pursuit. No Fake Out Scratch. Chega o Monferno e pego o Gligar que eu dou o Earthquake. Em seguida vem Rosília que cai no Flame Wheel. Então encontramos um Crogunk, que deixamos com vida baixa e capturamos na Pokébola. Crogunk é o pokémon boca tóxica, então nada de sair beijando sapo por aí, hein? Ele é do tipo Venenoso e Lutador. Eu nunca beijaria um sapo. E esses são os statuses do Krogan em que ele é ruim. É só isso mesmo. E no nível 30, Curly evoluiu para a Gardevoir. Nice. Gardevoir é um pokémon abraço. É do tipo psíquico. Gardevoir é um pokémon muito bom. Tem 125 de especial ataque e 115 de especial defesa. Tá bom demais. E aí, Perlín? Bora. A Meditide cai em dois Confusion. Chega uma Chalk e eu dou o Calm Mind, então Confusion. Drogo pra ponta e eu fico paralisado, o que não é nada bom. Com a Gligar dou dois Earthquake e assim vencemos. E bora enfrentar o Crasher Wake. Mas antes, o discípulo dele quer me enfrentar. O Staravia cai em dois Shockwaves e isso foi fácil. Vem o Wizzle e ainda mais fácil. Por que só a Shockwave deu? Monferno, por outro lado, é mais irritante. Porém, ele cai no Terremato. E a Rosinha cai no As Aéreo. Gligar é bom demais. Tá louco. Crash Bandicoot. Vamos lá. Ele lança o Garand que cai em dois Shockwaves. Nice. Vem Floatsel e esse Floatsel vai ser difícil de enfrentar. Contra ele dou o Freakalt e Charm. E aí a gente mandou bem. Vem o Krogan que eu dou o Sucker Punch que tirou quase nada. Aquajata me vence. Pegue o Gardevoir, dou o Shockwave. Nada bom. Ponta leva Brine e Gligar também. Gligar dá Earthquake. E o Quarksire resiste por bastante. A gente levou uma surra. E eu acho que ele nos derrotou no mínimo umas 10 vezes, velho. É sério. Mas eu continuo levantando o estilo Rock e Balboa, tá ligado? Garandos cai em dois Shockwaves. Floatsel só leva o Freakalt e Charm. Ele é malandro e dá Brine. Com o Gligar eu dou Earthquake e faço ele gastar a Barry. E isso pode ser promissor. O Krogan que dá a Revenge que tirou bastante. Muito bom. Dá o Mud Bombo que reduz a Curacy. Com o Pointer eu só caio mesmo e o Gardevoir dá Magical Lift. O Floatsel errou o primeiro golpe e Quarksire cai no Magical Lift. Aí sim. E o Swablu foi capturado. Boa. Swablu é um Pokémon pássaro de algodão. Ele é do tipo normal e voador. O Swablu tem 60 de defesa e 75 de especial defesa. No geral ele é péssimo. E eu venho dessa caverna doida e eu sou parado por um cara mais doido ainda. Dou Revenge nele e derroto até que enfim o Krogan que fez algo de útil. O Gardevoir derrota no Psyche. Chega o Murkrow e eu dou 2 Shockwave. E rival. É nóis. Se o Raptor vem eu dou Calm Mind. Faço isso duas vezes e eu dou um Psyche crítico. Nossa. Heracross cai no Psíquico. O Floatsel cai no Shockwave. Infernape é mais rápido e me crita. Beleza. Com a Glagger do Earthquake. Source Dance eu sou derrotado. Pega o Swablu. Dou Fly. Boa. Nunca mais reclamo dele. Vem o Rose Rage e me derrota no Giga Drain. Com o pôr entra do Flame Will que queima. Nice. E Lord Byron. Vamos ver o que tu tem. Magneton cai no Fire Blast. Chega em Steelix e eu erro o golpe. Você não viu nada. Certo. Vem Steelix e eu dou Fire Blast. Basta eu dou um... Uou. Ele tira muito. Mas a gente manda bem. Com o Glagger do Earthquake que derrota muito bom. E agora sim time completão. Porque a Pony tem evoluído para a Rapidash no nível 40. Rapidash é porque é um cavalo de fogo. E acredite ou não, ele é do tipo de fogo. Rapidash tem 100 de ataque e 105 de velocidade. E os outros status são bons também. Topzera demais. Chega então a Candice. Com o Krogan que dou Brick Break. Nice. Com o Rapidash eu dou Flame Will. Que não derrota e eu sou derrotado no Earthquake. O que é bem ruim. Bom. O Krogan que ele é derrotado. E com o Rapidash eu dou Flame Will. Agora sim hein. Meu bom mas não. E eu dou Flame Will. Nice. Chega Frost Last e cai no Fire Blast. Nossa. Eu acertei um Fire Blast assim. Top demais. E Cyrus. Bora lá. Houndoom. Tá aqui. Damos Fake Out e caímos o Dark Pulse. Houndoom é osso velho. Ele dá Willowisp que reduz o nosso ataque. E isso não é nada bom. E enquanto eu treinava no Mount Kornet eu encontro uma Clefairy Shiny. É o segundo Shiny que eu encontrei nesse desafio muito doido né. E a gente vai de revanche. Ele dá Flame Drower e cai no Earthquake. Mas aí. O Houndoom me derrota no Ice Punch. Dou um Brick Break. Nice. Com o Gardevoir eu dou Thunderbolt e o Gairos ainda resiste. Ele tem bastante especial defesa mano. Eu derroto ele no final. Vem o Hunt Crow e eu dou Fake Out. Dou Charm 3 vezes. Agora sim o Gardevoir pode vencer. Mas troco pro Krogan. Depois com o Rapidash dou Fire Blast 3 vezes e derrotamos ele. Vem o Crowboy que cai no Fire Blast Crítio. Rapidash mandando bem demais. Na moral merece até um like. Então a gente vai enfrentar o Volkner. O Jotel cai no Earthquake. Vem o Luxray que resiste e me dá esse Fang. E a gente sobrevive. Caraca. Chega o Light Fire e eu dou Fake Out e Charm. Pego o Rapidash. E eu erro o Fire Blast e o level crítico. Isso foi tenso. Dou o Break Break 2 vezes e ele tem o Barry. E isso tá ficando bem ruim pra mim. Dou o Calm Mind 2 vezes e sai. Que então vem o Rachel que cai no Psychic também. Gardevoir salvou né mano. E chega então o Barry. Ele lança Staraptor que dá Arrow Ace e nós damos Rock Slide e Sucker Punch. Staraptor me derrotou com tudo. Dou o Flame Wheel que tirou bem pouco. Mas o próximo tirou bem. Chega o Floatel e eu troco pro Gardevoir. Dou o Calm Mind Thunderbolt. O Heracross cai no Psychic. Vem o Roserade cai no Psychic. E o Snorlax resiste e cai no próximo. E por fim o Infernape cai também. E a gente vai enfrentar o Aron. O Yam Mega cai no Fire Blast. Dou o Flare Blitz na Vesp Queen. Eu erro o Fire Blast. E ele erra o Stone Edge. Isso foi tenso. Então bora de novo. O Yam Mega cai no Fire Blast. A Vesp Queen também cai no Fire Blast. Vem o Heracross que derrota o Swablu. Então eu dou o Flare Blitz. Chega o Seaswar que cai no Fire Blast. Então contra o Drapeon eu tenho o Gliger. Que eu dou o Earthquake. Mas ele tem Ice Fang. Mala. Com o Glamour eu dou o Fake Out e o Return. Mas ele tem Full Restore. Então eu dou 3 Charm. E eu uso o Return. Deixo ele inútil. Dois Flare Blitz derrotam ele. Hã? Propaganda enganosa né? O Aron não tinha um Aron mano. Não gostei. E bom eu consigo conversar bem com essa pessoa. Eu acho que ela é aberta pra conversas. Contra o Wishcash eu dou o Calm Mind Psychic. Psychic, Psychic. Mas o Rapper resiste. Isso é novidade. Com o Rogan eu dou o Brick Break. Mas é em vão. Ok? Com o Rapidash do Iron Tail duas vezes não é o suficiente. Rapidash cai e isso tá ficando difícil. Então com o Gligar eu dou o Swords Dance. Então o Earthquake. Chego o Glyscor e o Arrow Ace. Swords Dance eu sou derrotado. E com o Glamour eu dou o Fake Out, Charm e Return. E com o Swablu eu dou alguns Dragon Posts. Mas é em vão. Então a gente vai de revanche. Eu acho que ela não gostou muito da piada. Com o Gardevoir eu dou o Calm Mind três vezes. Dou Psychic na Wishcash. Chega a High Pound não cai em Psychic. Passo de nível. Dou Psychic e venço o Rhyperior. O Glyscor cai no Psychic crítico. E o Golem também cai no Psychic. E agora sim a gente vence. Fala aí Fred Flintstone. Ele não gosta da piada e já lança um Round 1. O problema é dele. Porque eu dou o Swords Dance e Earthquake. Magmortar cai em Earthquake também. O Infernape é mais rápido e me deixa Burn, mas ele cai. E o Flareon dá Quick Attack. Então eu pego o Rapidash, dou o Takedown e dá a Jiga Impact. Mas eu dou outro Takedown e a gente vence. E aí vem o Rapidash, eu dou o Takedown e depois Psychic. E quem que é esse aí? É o Lucian? Mano, volta pro LOL, mano. O Mr. Mime me dá Reflect Light Screen. Então eu dou dois Swords Dance e dou o X-Scissor. Esse filme me derrota e isso não é bom. Dou Calm Mind e recebo o Shadow Ball. Dou outro Calm Mind e então Shadow Ball. Nice. Vem o Bronzor, dou o Shadow Ball que retira o especial defesa. Então outro Shadow Ball derrota ele. Galade recebe o Shadow Ball duas vezes. E o Lakas é mais rápido que eu, o que é ruim. Pego então o Glamour. Eu dou o Fake Out e eu sou derrotado no Focus Blast. Com o Rapidash, dou o Flare Blitz e ele não aguenta. E sem delongas, Cynthia. Sem piadas pra ela porque ela é magnífica. Pego o Gligar e eu dou o Swords Dance duas vezes. Então eu dou o Earthquake e a Spirit Tomb cai. Vem a Malote que eu dou o Earthquake e derrota. Vem o Togekiss e eu dou o Aerial Ace Crit. Nice. Chega o Garchomp, erra o golpe, resiste ao Earthquake e ele erra de novo o golpe. Cara, esse golpe do Garchomp é horrível. Não ensinem Dragon Rush pro Garchomp e vocês. Lucario dá Stream Speed. E bom, o Gligar mitou. Rapidash da Flare Blitz no Rapidash e na Roserade. Rapaz! Gligar, Rapidash e Gardevoir imitaram muito. Suablu só fez peso tatinho. O Krogunk ajudava apenas pra derrotar Sneasel ou Weavials. E o Glamour, ele ficava reduzindo o ataque e dando Fake Out. Mas é isso, né? E esse foi o meu time e foi um desafio legal, cara. E vocês? O que vocês acharam? Então, curte o vídeo aí. E o próximo desafio, tá? Vai ser zerando Pokémon Emerald com o time da May. Então não percam isso, beleza? Deus abençoe vocês. Valeu, falou, é nóis. Tchau.